Música Cansado de passar trabalho? A Manebox tem a solução certa para a automatização de portões. Visite nossa loja na Avenida Cisbrasil nº 820 e conheça o modelo que você precisa. Música Confira agora as principais notícias da região. O URGS abre 900 vagas em cursos de graduação à distância. Oportunidades são para licenciatura em Geografia, Ciências Sociais e Pedagogia. Inscrições iniciam em 28 de maio. Trio é preso em Amaral Ferrador, em Operação Cidade Limpa. A ação da Polícia Civil foi realizada na manhã desta terça-feira. Espoleite Fena Sul inicia nesta quarta-feira no Parque de Exposições de Esteio. Para este ano, está prevista a participação de 150 exemplares de gados leiteiros, aves e cavalos da raça árabe. E o INSS reduzirá agendamento presencial a partir do dia 21. Agora, o assegurado deverá acessar o meu INSS ou ligar para o número 135 e, em vez de agendar uma data para ser atendido, receberá direto o número do protocolo de requerimento, eliminando a etapa do agendamento. Criminosos furtam diversos equipamentos agrícolas no interior de Camacuã. Uma propriedade rural localizada no décimo distrito de Camacuã foi alvo de criminosos na madrugada desta terça-feira. No local, um trator modelo TM180 com uma semeadora e diversos equipamentos agrícolas foram furtados. Delegada relata detalhes da prisão de mãe que torturava filho de 4 anos. E eu peço o seguinte, pessoal, algumas vezes a gente tem medo de se expor, a gente tem medo de comprar briga com um vizinho agressivo, com um vizinho que é dado a prática de delitos, mas uma criança não tem ninguém por ela. Uma criança não tem condições de se defender sozinha. Portanto, pessoal, não tenham medo, não se acovardem, não se omitam diante de fatos nessa natureza. Porque este fato gravíssimo que causou consternação geral entre todo mundo que atuou no caso, ninguém ficou ileso de apurar esse delito. Enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, policiais, delegados de polícia, conselheiros tutelares, todas as pessoas que atuaram neste caso, que tiveram acesso a essa criança, ficaram consternados com o grau de crueldade do fato, com a situação que ficou a criança. Então, nós pedimos a todos, não se acovardem, procurem a Polícia Civil, procurem o Conselho Tutelar, liguem o Disque 100 Direitos Humanos, procurem o Ministério Público, e assim, se o fato é grave, se vocês estão verificando que o fato é grave, procurem mais de uma instituição, sejam corregedores das instituições. Não se eximam de dar sua contribuição para os fatos, porque vocês podem salvar uma vida, vocês podem evitar que uma criança entre em sofrimento extremo. Hoje a Polícia Civil, vocês sabem, a Polícia Civil tem uma demanda exorbitante e uma estrutura pequena para enfrentar uma demanda tão grande. Mas alguns casos prioritários que envolvem a vida e a integridade física e psicológica de crianças, eles têm prioridade absoluta. Portanto, se vocês vierem até a delegacia, ó, quero falar com a delegada, eu quero falar com o escrivão de polícia, eu quero contar que o meu vizinho está sofrendo isso, eu estou desconfiada de que está havendo maus tratos, nós vamos atuar imediatamente. Se nós não podemos atuar imediatamente em todos os casos, em alguns nós conseguimos fazer. E neste caso em que vítimas crianças estiverem em situação de tremenda vulnerabilidade, nós vamos atuar. Mas para isso nós precisamos que a população confie na gente e que tenham coragem. Essas e outras notícias você confere em nosso site, www.lagoatv.com. Música 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 Música